Quem já tá, tá com nóis, quem não tá quer tá também E o povo e uma só voz, essa não tem pra ninguém Quem já tá, tá com nóis, quem não tá quer tá também E o povo e uma só voz, essa não tem pra ninguém É nóis, é nóis, é nóis Mas quem comanda é nóis, quem comanda é nóis Quem comanda é nóis, é nóis, é nóis Quem comanda é nóis É nóis, é nóis